Em Curitiba, a maior concentração de torcedores foi na Arena da Baixada. De acordo com a organização, mais de 10 mil pessoas assistiram ao jogo no Estádio do Atlético. Com camisas e bandeiras do Brasil, os torcedores vibraram e sofreram com a seleção. Depois, para desestressar, teve show com a dupla Fernando e Sorocaba.